Querido e minha querida, graça e paz, eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida neste momento. Uma palavra que diz que perdoar é libertador. E eu aprendi durante a minha trajetória que o melhor remédio para a alma, para o nosso interior, é o perdão. E isso pode gerar até mesmo problemas de saúde, problemas de coração, por simplesmente guardar uma mágoa e um rancor por tantos anos. E durante a minha trajetória de vida, eu também passei por problemas como todos passaram na vida e em algum momento eu tive que decidir perdoar. Perdoar não é fácil, é difícil, mas é necessário e o perdão liberta. E o que o Senhor vem trazer para você neste momento é a liberdade por meio do perdão. A Bíblia diz que da mesma forma que nós perdoamos o nosso próximo, nós seremos perdoados pelo nosso Pai. Então o que o Senhor quer para a sua vida, o que Deus quer para a sua vida, é a libertação por meio do perdão. Perdoe, porque perdoar é libertador e é o melhor remédio para a alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde de forma grandiosa e que te dê a paz que excede todo o entendimento humano. Até a próxima. Tchau, tchau.